Música Os guarda-chuvas junto com as bexigas deram um colorido especial no domingo que amanheceu cinza. A chuva veio de surpresa, mas não atrapalhou. Veio pra refrescar. Tá uma delícia. E a chuva, ó, tá toda molhada. Nem ligo, muito bom tomar chuva. Foi com essa energia que aconteceu em Amparo, pelo quinto ano consecutivo, o movimento Você e a Paz. Música O evento já acontece em 17 países e tem como objetivo celebrar a paz. Em Amparo tem o apoio da IP, empresa que possui diversas ações do bem. Música O Luiz Felipe veio com a dona Elinice, que é avó de coração. É uma felicidade muito grande. É a primeira vez que ele vem, ele tá feliz de ter vindo. E eu também, ele tá vindo comigo. Música Um tema que reuniu centenas de pessoas na praça central da cidade. Música E ao longo do dia, teve de tudo. Saúde, beleza, educação. O tema meio ambiente veio acompanhado de distribuição de mudas para a horta, flores para decoração e, claro, as mudinhas de IP. Música Quem iniciou o movimento plantando a semente da importância de cultivar a paz foi o médium e orador espírita, Divaldo Pereira Franco. Bem disposto, conversou com a nossa equipe e falou do perdão como fonte de paz. Porque o perdão não é esquecer o mal, não é concordar com o mal, é não devolver o mal. A noite começou com mensagens de amor. A coordenadora e responsável pelo evento em amparo, Ana Maria Veronese Beira, abriu a programação falando da responsabilidade de cada um de nós em promover um mundo melhor com harmonia. O que fazer para encontrar o equilíbrio, para a implantação da paz? Um bom começo seria repensar nossa vida e nossos valores. O coral Tom Maior fez uma apresentação especial. Música E o cantor e ex-de-voice Marcelo Arquete soltou a voz em favor da paz. Sei lá, só sei que deu vontade de falar, vem cá, vem fazer meu mundo girar e deixar tudo que adormenta para trás. Os líderes religiosos também deixaram suas mensagens. O pastor José Lima destacou a importância de cultivar a paz nesse momento em que tantos países enfrentam destruição e sofrimento. O bispo Dom Luiz Gonzaga Fecchio destacou a história de São Francisco de Assis como inspiração. Já o fundador do movimento, o médium e orador espírita, Divaldo Pereira Franco, reforçou no palco que é preciso rever a forma de como lidamos uns com os outros. Perdoe em qualquer circunstância, porque você merece ter paz. Você perdeu a sua serenidade, a sua sanidade. Perdeu a razão de viver esperando uma vingança e depois. Entre os homenageados estavam os militares da Brigada Anhanguera de Campinas, os boinas azuis, que integraram diversas forças de paz da ONU. E para encerrar, música de Guilherme Arantes. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Cantando vários sucessos da carreira e canções inéditas, Guilherme Arantes fez a plateia dançar, cantar e até se esquecer da chuva. Quero agradecer a honra de eu participar. O que a gente deseja é que haja diálogo, assim, entre as pessoas. Isso aí eu falei no show também, reforço aqui. Que haja mais diálogo e que haja também mais carinho, as pessoas se amarem mais ao semelhante, assim, ter mais essa coesão social que depende do amor, né? Se quiser... E não me esquecer... E não me esquecer... Amém.